Estamos de volta com A Casa É Sua e, gente, Israel, você sabia que nós estamos no dia 16 de janeiro, né? Sim. E as vendas de calçado estão aqui, ó. Olha. Sabe por quê? Diga. Nós vamos conferir agora. Janeiro, metas, mês oficial do planejamento financeiro. O ano vira e com ele vêm as dívidas do ano anterior, mais os impostos no decorrer do novo ano. E quem tem filho vem também à volta às aulas. Quando o assunto é escola, a primeira coisa a se pensar é o material escolar. Mas os pais sabem que não é apenas isso. Nesse nicho entram as matrículas e rematrículas, uniformes e roupas. E, claro, não podemos esquecer dos calçados, que agora no início do ano estão com as vendas a todo vapor. Tênis é o mais confortável, né? Mas no calor que faz aqui entre as lagoas, as sandálias e as papetes estão entre os mais vendidos. E na hora de ir às compras, o preço justo é o que chama a atenção. Mas quando falamos em volta às aulas, ter a opção e agilidade de encontrar tudo no mesmo lugar faz toda a diferença. É o que diz Lucas Marques, proprietário de uma loja de calçados aqui de Tras Lagoas. Então, geralmente os pais procuram o que cabe no bolso, né? Mas aqui a gente quis ir além. A gente combinou o preço justo, mas também nos preocupamos em oferecer um kit completo, né? Com tudo que precisa para a volta às aulas de 2024. E além disso, a gente também preparou condições especiais de pagamento aqui no nosso crediário, né? Então, todo o material de escola aqui, a gente preparou 90 dias a primeira parcela aqui, né? Nesse mês de janeiro, para ajudar os pais. Ainda falando em calçados, os filhos estão ok. Mas, como falamos lá no início, janeiro é o mês de planejamentos e metas. E uma delas é cuidar mais da saúde praticando exercícios físicos. Esse também é um dos motivos da alta procura de calçados. Nesse caso, dos tênis. O conforto na hora de treinar é essencial, né? Principalmente para os pés, que além de nos carregar, ele também aguenta firme e forte o peso que a gente está pegando. E aqui a gente preparou as melhores marcas, né? As mais indicadas para o treino também, né? Olímpicos, Nike, Adidas, Vila. Feminino adulto é o que alavanca as vendas, com mais da metade do movimento do varejo. Na segunda posição, aparecem as linhas de calçados masculinos, com um quarto de todo o volume comercializado. Mas, em termos de volume de pares, é o infantil bebê que tem a maior representatividade em vendas.